Autorizou Rufino Três jogadores do Náutico posicionados Guilherme aí a cobrança GOOOOOOOL Do Náutico Guilherme Sete do segundo tempo faz a festa do torcedor novo em rubro Alegria em vermelho e branco aqui na Arena Pernambuco Guilherme de falta No canto esquerdo do goleiro Fred Que tentou, ainda tocou na bola com a mão esquerda Por cima da barreira Guilherme Treze minutos do segundo tempo Partiu Anderson Aquino GOOOOOOOL Do Santa Anderson Aquino A festa agora é tricolor Aqui na Arena Pernambuco Reveja a batida O goleiro caiu pro canto esquerdo Ele bateu no canto direito Anderson Solto Cruzamento rasteiro Gil Mineiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Náutico Até o técnico Lisca foi se juntar aos atletas Pra comemorar o gol Gil Mineiro tinha perdido uma chance boa Vitor ouviu ali, né? Tinha até uma ameaça Se continuar assim vai sair Aí Gil Mineiro aproveitou o pé esquerdo Bateu pro gol Gil Mineiro 28 minutos do segundo tempo 6 por cento ano